Eu pedi pro meu inscrito me desafiarem no Twitter e eles mandaram muitos desafios, então eu separei os melhores de aqui pra tentar concluir nesse vídeo. Será que eu vou conseguir concluir o desafio dos inscritos? E é certo, tem um desafio de aqui muito bizarro e de alguns até impossíveis. Então assista pra lá do vídeo pra ver todos os desafios. Tá bom, Hidro, o primeiro desafio aqui, mano, eu vou ter que ganhar de você no PVP usando apenas o clique. Eu não vou poder usar mais nada, mano. E eu posso usar qualquer fruta? Você pode usar o que você quiser, mano. É eu que tenho que usar apenas o clique, mano. Pera aí, então. Eu vou buscar um negócio. Tá bom, vamos lá então. Vai, tá pronto? Pronto. Vambora, 3, 2, 1 e... Vambora. Ah, velho. Ah, não, mano. Você tá atirando. Não, não tô atirando, não. Ô, velho, sai, sai. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ah, não, velho. Sai, perdi. Tá aí, rapaziada. Aí, ó, vem o PVP usando apenas o clique, que nem vocês pediram aí. Cara, esse desafio era pra ser muito mais difícil, mas o cara não especificou, falando que eu não podia usar a Buda mesmo. Ah, mano, o cara devia ter especificado. É, aí o cara que burrou, não fui eu, né? Eu fui inteligente. Tá bom, Hidro, agora o próximo desafio é utilizar aqui uma catana inicial e a bomb, mano, pra vencer um PVP. Essa aqui eu já me compliquei já, mas vambora. Bora. Vai, 3, 2, 1 e... Aqui você não pode usar a Buda. Não. Você, 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 eu, 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 eu. Acredito que sim. É, eu, 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 eu. Mano, esse aqui é muito difícil, velho. Você já colocou o campo binado? Não, mano, meu campo binado é muito difícil. Ah, velho Columinado é mó difícil, velho Nossa, toma Meu Deus, sai Sim Mano, é muito complicado isso aqui, velho Ó, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Agora tô ferrado, agora tô muito ferrado Não Vem cá, Brenão Nossa, velho, era esse ataque Eu achei que você tava só vindo pra cima de mim mesmo, velho Nossa, calma Mano, isso aqui é muito mais complexo do que parece, velho Nossa Nossa, mano, eu joguei aqui o Columinado sem querer, velho Eu vou morrer, mano Sai fora, sai fora, sai fora Vem cá, Brenão Sai fora, mano Vem cá, mano Vem dar um abraço aqui, por favor Nossa Você tá vivo? Tô vivo Meu Deus Nossa Mano, como? Não, se você ainda me ganhar aqui, pelo amor de Deus Não Não, não, não Nossa Não, quase, moleque Foi muito quase É, isso aqui é muito difícil mesmo É o seguinte, o próximo desafio aqui foi feito por um youtuber amigo meu, que é o Cheu, velho E ele me desafiou a desafiar alguém Então eu desafio você e a todo mundo que assistiu esse vídeo aqui a deixar o like, se inscrever no canal e comentar aí, mano Ah, já deixei aqui antes do vídeo sair Mano, então é isso aí, mano Tá desafiado vocês aí, meu desafio por desafiar alguém Então é isso aí, mano Também, mano, começa uma onda aí, começa a desafiar a pessoa aleatória aí do chat, mano Chat do comentário, quero ver, mano Tá bom, Hidro, o próximo desafio aqui é... Despertar minha raça Como que eu faço isso, Hidro? Despertar a raça Cara, não sei, mano É... Bom, vamos pro próximo desafio Acho melhor ir pro próximo desafio Tá bom, então agora no servidor público pra fazer um outro desafio O desafio é... Eu tenho que doar todas as Game Pass menos frutas pra alguém, mano Então, ó, vamos ver aqui, ó Pra quem que a gente manda todas as Game Pass, Hidro? Manda pra quem tiver mais... Não, pra quem tiver menos bounty Tá, então é esse desouro aqui, ó Vamos ver, ó O desouro, o nome dele é... XX de Tati, esse cara aqui, ó Esse cara, então, agora vai ganhar todas as Game Pass Menos frutas, porque o desafio foi esse, né, mano Então, ó, tá aqui, ó O cara vai entender nada, mano O cara vai entender absolutamente nada Ganhou o Double Drop Vai ganhar agora, ó Barco rápido Dobro Money aqui, ó Vezes Money, né, velho? Meu Deus, velho Ó, já ganhou três Já ganhou três Caraca, ele não percebe? O cara não tá falando nada no chat Ganhou agora Vai ganhar mais de um agora que o Vezes Mastery Essa daqui vai doer meu bolso, hein, mano Fruit Notifier vai doer meu bolso Mas tem a ver com fruta, hein Eu acho que essa daí não precisa Não, é porque ele falou menos frutas, Trado E o cara não tá falando nada no chat ainda, ó Pronto, agora foi a Yoro aqui pra ele E agora vai ser o Fruit Notifier aqui Nossa, mas tem cara aí, mano Calma aí, Fruit Notifier ainda falta uma, né, mano Que é aqui, né Essa daqui de Fruit Storage, né, mano Que teoricamente também é uma ganha-pass, né, mano Então, tá aí, ó Essa outra daqui não tem como fazer pra ele, Trado Eu vou mandar aqui, ó, só Tipo, pra falar aqui que valeu Vou mandar até o Double XP aqui Mano, mas ele já tá no máximo, provavelmente Então, ó, mas eu vou mandar aqui, ó Double XP Vou mandar aqui agora Bagulho aqui de fragmento Meu Deus E dinheiro também, ó, pronto Eu vou mandar esse último aqui Porque eu não sei se isso conta Mas se contar, pelo menos ele já ganhou o máximo de cada um, Trado Caraca, véi E tem gente te reconhecendo ali ainda, mano Tem, mas infelizmente... Eita, cliquei no bagulho errado Mas infelizmente isso aqui foi tarde demais, véi E agora o carinho me deu uma espinha ali Vamos gerar uma fruta aqui Vamos ver o que vai virar Vamos ver e ver uma kill, infelizmente Bom, é isso aí Já comprei um desafio aqui O cara que ganhou tudo aqui Que foi esse... Hippie e Tati Que esse... Não, esse D Não falou absolutamente nada no chat Mas o desafio tá comprido aí Então, vamos pro próximo Tá, o próximo desafio agora Tem que passar por um campo minado, mano Agora... Agora virou o jogo, né, mano Agora eu vou ter que passar por isso É... Parece que o jogo virou, né, amigão Só vem Tá, já ativou? Ativei Mano, esse aqui é real Ih, Breno Ih... Eu posso dar um pulo ou não? Mano, você tem direito a um pulo Sem dash, sem nada Só um pulo Tá, eu fiz uma coisa inteligente? Eu não sei Cara, mais ou menos Eu diria que você tá andando aí Por um campo minado Literalmente Vem, Brenão Calma Ué Aê, moleque Mano, eu consegui Você passou por cima do meu campo minado E não explodiu Que? Mas eu acho que... Você não é tipo o PVP, né? Eu tô com o PVP, né? Você que não tá... Não, tá sem o PVP positivo Ué, como que isso aconteceu, mano? Eu sou uma lenda viva, moleque Caraca, mano Mano, eu realmente agora vendo aqui Os fatos de eu não entendi Como que eu não explodi no campo minado Acho que o universo Conspirou o meu favor Porque, tipo, eu tava com o PVP on O Hydro também tava A gente não tava em Alight No que a gente se bateu E olha o que acontece aqui, mano Quando a gente usa o campo minado Aqui da bomba Mesmo o outro estando de bomba também Ó, vem cá, Hydro Mesmo eu e ele estando de bomba Ó, ele consegue pisar E tomar dano Então, não sei o que aconteceu, mano Acho que o universo Só conspirou o meu favor mesmo, velho Ô, você tá roubando, mano Joga aí, joga aí no campo minado Beleza Opa Não, mas não é o campo minado Criei o meu campo minado Tá, onde que eu tenho que pisar? Vem pra cá, na minha direção Tá Aí Aqui, ó Agora foi Agora foi Você subornou o rip ainda É, bom O universo continuou o meu favor Tá, tá aí, mano Bom, o próximo desafio Eu tenho que atravessar o mapa inteiro Dando dash Então, vou chegar até a ilha lá, né Da tartaruga Apenas no dash Então, vambora, velho Vai ser muito difícil daqui Não, obviamente não Obviamente eu tô brincando Eu não vou de Ice, tá Eu tô brincando Por mais que eu poderia Porque ele não especificou Que eu não poderia usar Ice ou Magma Eu vou ser mais justo Eu vou utilizar a Fênix Pra regenerar minha vida Eu vou usar aqui nesse caipinha Porque tritão vai ser roubado também Pra poder me ajudar A dar mais pulo também E regenerar mais minha vida E esse itenzinho aqui Que regenerar muito minha vida também Então, agora sim A gente vai poder ir pra lá Dando apenas dash Então, vambora lá Porque eu quero ver Como que vai ser isso aqui, mano E vai demorar Vai demorar um tempo aqui Mas, vambora lá Que eu quero ver Quanto tempo isso aqui vai demorar, mano Sério, isso aqui vai ser insano, velho Será que eu preciso chegar do outro lado, mano? Bom, comenta aí pra eu saber Mas, enfim Vambora, né Tomara que eu consiga Aí, estamos chegando aqui no castelo E, mano Tipo, eu vou dar uma pausazinha Aqui no castelo Só pra poder regenerar um pouco da vida E pá, né Meu Deus Meu Deus Eu buguei na água ali Quase que eu morri, velho Mas tá, tudo bem Tudo bem Bom, metade do caminho já foi feito, né Estamos aqui no castelo Por enquanto Eu acho que eu tô me dando bem, velho Tô me dando bem Eu não vou negar Deixa eu aproveitar pra regenerar um pouco da minha vida Aqui também, né E é isso aí, mano Vambora Metade do caminho já foi feito E agora Vamos pra outra metade E pronto Estamos chegando aqui dentro da tartaruga E... Beleza, mano Pisamos aqui dentro da tartaruga Viemos lá do porto E, velho Conseguimos concluir o desafio Poderia ter sido bem mais fácil Eu podia ter usado a Magma Ou o Fishman Ou a Ice Porque o cara não especificou Falando que eu não podia Mas eu tentei fazer um jeitinho mais complicado aqui Ainda mais do jeito que dê certo, né Poderia também ter usado aqui a Yama E coisa assim pra dar dash Mas eu tentei fazer só na base do dash do pulo mesmo E é isso, mano Que bom que deu certo Mas é isso aí Mais um desafio concluído Foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like Se inscreve E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo Obrigado.